Olá, galera do Novo Séries! Foram séries de animação que vocês pediram? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara para a nossa lista. A gente separou cinco séries de animação maravilhosas para vocês. As séries são geniais e transmitem mensagens muito bacanas. Então, vamos para a lista! A primeira animação da nossa lista é especialmente dedicada a quem viu o nosso vídeo Séries que me representam com a Chanravelle e se apaixonou por Steven Universe. A história foi criada pela Rebecca Sugar e é de uma sensibilidade enorme. Steven é um menino com poderes mágicos, otimista, alegre e com um jeitinho bem único. Ele e suas amigas vivem uma história de amadurecimento na série e seu grande segredo é ser ele mesmo sem tentar agradar ninguém. E por isso ele acaba cativando todo mundo. Steven é quase um sinônimo de empatia e isso se reflete em seus poderes, desenvolvendo mais habilidades de defesa e cura do que ataque. E vou falar mais algumas coisinhas aqui da série para você que ainda não sabe nada sobre animação. Steven é filho do Greg, que é humano, e da Rose Quartz, que é uma gem, que vem de gem pedra preciosa mesmo, mas é uma versão alienígena. E é por isso que ele tem os poderes que ele tem. Apesar de todas as gems serem tratadas pelo pronome feminino, elas na verdade não têm um sexo definido. Como a própria Rebecca Sugar afirmou em uma entrevista, elas são uma forma de representação de mulheres não binárias e cada uma tem uma função na cadeia hierárquica. Por exemplo, as ametistas são as guardas, as rubis são as soldadas, as safiras são as aristocratas e por aí vai. As Crystal Gems, ou Pedras Cristais, se juntaram a Rose Quartz e defenderam a Terra contra a ambição das diamantes, a classe mais alta das gems, que queriam transformar o planeta em um lugar para fabricar mais gems, acabando com toda a vida dele. Elas venceram, mas tiveram que continuar lutando diariamente para defender o planeta de outros alienígenas. Inclusive, Steven mora com três cristais, a Pérola, a Ametista e a Garnet. A Garnet é muito especial porque ela é a fusão de duas gems, a Ruby e a Safira, que se amaram, decidiram ficar juntas e se casaram e as duas se uniram em um só corpo. No planeta natal das gems, a fusão entre elas é proibida, considerada uma forma impura e grosseira de se relacionar. Uma gem resultado de uma fusão é discriminada pelo resto da sociedade. E um exemplo disso é quando uma gem chamada Jasper confronta a Garnet, dizendo que a fusão é um golpe vergonhoso para fazer com que gems fracas pareçam mais fortes. Mas a Garnet luta com ela cantando o que é mais forte que Jasper e seu ódio, já que ela é feita de amor. Inclusive, a história é bastante musical e tem muita música para contar o que está acontecendo na história. A fusão de gems faz alusão a diversos tipos de relações interpessoais, tanto que a gente vê vários tipos de uniões durante as temporadas. Por exemplo, a relação entre Steven e sua amiga humana Connie. Eles passam muito tempo juntos e desenvolvem uma amizade muito bonita até que ela evolui para uma fusão. Em um dos episódios, Steven não consegue se fundir com as Crystal Gems e desabafa com Connie a sua frustração. Eles compartilham um momento muito especial, dançando e se divertindo, e daí surge Stivoni. A conexão entre eles se tornou tão profunda e tão forte que a fusão foi possível, o que foi uma surpresa boa para todo mundo. Falar de fusões também acaba sendo uma analogia sutil para falar da comunidade LGBTQIA+, quando a gente percebe a diferença de tratamento entre gems e fusões. Principalmente quando estamos falando de formar famílias e até demonstrar afeto em público. Estão pegando a sutileza nas mensagens da série? Bom... A fusão das gems, na verdade, é a forma mais íntima e especial que uma pode se relacionar com a outra, já que dois corpos se tornam um só. Mas as gems também podem ser forçadas à fusão, o que pode ser muito traumatizante. E com uma sutileza, mais uma vez, a série cria uma analogia para falar sobre relações abusivas e seus efeitos na vida das pessoas. A fusão entre Pérola e Ametista é muito interessante porque são as personagens mais opostas da família de Steven e talvez de todo o desenho. Enquanto a Pérola é muito organizada e cautelosa, a Ametista é muito bagunceira e espalhafatosa. Juntas elas formam a Opão, uma personagem linda e bastante poderosa, mostrando que, ainda que sejam energias bem opostas, se as duas partes possuem vontade própria e uma conexão verdadeira, um novo ser maravilhoso pode ser criado ainda mais forte e especial. Steven, Garnett, Pérola e Ametista formam uma família bem diferentona, o que também é um ponto abordado na série, as diferentes construções familiares. E como não é preciso ter laços sanguíneos para que um grupo seja considerado uma família. E essa é a relação do Steven com as James, eles estão sempre presentes, eles se apoiam e se importam um com o outro, e isso é ser uma família. Com Pérola e Garnett, ele desenvolveu uma relação mais maternal, enquanto a relação dele com a Ametista parece de irmãos. A série tem mensagens lindas sobre amor, tolerância, frente às diferenças e empatia, e vale muito a pena assistir e se apaixonar pelo universo do Steven. E vai ter um filme também, depois de cinco temporadas o desenho vai ganhar seu próprio filme no dia 7 de outubro, às 19h, no Cartoon Network. Steven e seus amigos parecem estar mais velhos, com novos visuais e novos desafios. Eles enfrentam uma super vilã, que é a nova ameaça ao planeta, então vale a pena conferir. A água, fogo, terra, ar e um gorotinho careca com uma seta na cabeça, responsável pelo equilíbrio de um mundo em guerra. Sim, a gente está falando de Avatar, mas dessa vez é sobre a história que se passa 70 anos depois da época de Aang. Mais um da lista que vocês pediram pra gente, então vamos falar de Avatar, a lenda de Korra. Assim como Aang, Korra já sabe desde nova que era o Avatar, mas diferente dele, ela é ambiciosa, impulsiva, rebelde, e apesar de dominar bem a maioria dos elementos e ser uma boa lutadora, ela tem dificuldades para achar o equilíbrio com o lado espiritual, que é fundamental para entrar no estado de Avatar. Korra foi treinada por mestres para ser Avatar, mas a vida não é só o que você aprende na escola ou na faculdade, né? Ela ainda precisa dominar o elemento ar, e por isso ela decide deixar sua tribo da água em busca de treinamento na cidade da República, o centro do mundo moderno. E é lá que ela conhece Mako, dominador de fogo, Bollin, dominador de terra, e a Sami Sato, uma lutadora habilidosa com armas. E já chega aprendendo a lição de que mesmo que seja a Avatar toda poderosa, não dá pra resolver tudo sozinha, e ela precisa sim dos amigos. No universo da animação, há pessoas que nascem com a habilidade de dominar um elemento, como Mako e Bollin, enquanto o Avatar tem que dominar todos eles e manter o equilíbrio. Diferente da série de Aang, que explora as dobraduras de água, terra, fogo e ar, essa também explora subdobraduras feitas de outros elementos da natureza, como a de metal, a de lava e até mesmo a conversão de energia. Enquanto Aang precisava acabar com uma guerra, Cora precisa lidar com as questões policiais da cidade, e por ser Avatar, muita pressão recai em seus ombros. Isso faz com que ela acabe descontando na luta e agindo por impulso, mas essas são experiências e aprendizados que fazem com que ela amadureça. Mas o que tá rolando na cidade pra deixar essa menina com a cabeça fervendo? Bom, há uma crescente revolução por parte das pessoas que não tem o dom da dominação dos elementos, pois se vêem ameaçadas pelas que tem. Isso porque um grupo de dominadores chamados Tria de Tripla usa seu dom pra cometer abuso de poder, ameaçando pessoas em troca de dinheiro. Os anti-dominadores, como são chamados, conseguem bloquear o ki dos dominadores por algum tempo, e graças aos avanços tecnológicos conseguem enfrentá-los com armas elétricas. O líder do grupo, Amon, ao mesmo tempo que parece um vilão terrorista, também representa a voz de parte da população que se vê menosprezada e prejudicada. E é muito legal que a série seca essa abordagem de trazer com sutileza, inteligência e dimensão política na vida dos personagens. Cora tem que lidar com o cenário em que grupos terroristas ascendem junto ao discurso de medo de uma população desesperada. Da mesma forma que Ang lidava com o impacto que a guerra tinha na vida das pessoas, destruindo famílias, criando uma massa de refugiados, pobreza e muita destruição. A série não deixa de trazer temas que são aparentemente mais sérios e políticos para um público mais jovem, e isso é bastante positivo no universo das animações. Além disso, uma coisa muito legal sobre a série é como os laços de amizade e amor são construídos, fugindo do lugar comum. Um exemplo que merece destaque e talvez seja um spoiler tão... olha só. A gente tá acostumado a ver meninas brigando por gostarem do mesmo menino, né? Na série, Mako namora a Sami, mas eles terminam quando ele se vê apaixonado por Cora. Os dois ficam juntos por um tempo, mas o fato de Cora ser o avatar e ter muitas responsabilidades a faz terminar com Mako. A Sami e Cora criam uma amizade muito forte e no final da série dá a entender que elas formam um casal, mas eles não dizem isso pra gente explicitamente. E é muito bacana ver histórias sobre relacionamentos que não repetem os mesmos padrões tóxicos e com outras construções, né? Uma princesa, um elfo e um demônio entram no bar e desse jeito começa Desencanto, criada por Matt Groening, o mesmo cara por trás das animações Os Simpsons e Futurama. Dá até pra ver algumas características parecidas com os traços do desenho e o humor sarcástico, só que nesse é mais leve. Diferente das outras duas que possuem episódios mais independentes, os episódios de Desencanto sempre deixam ganchos pros próximos, criando uma história linear e bem encosturadinha que você precisa assistir na sequência pra entender. A trama se passa nos tempos medievais em uma cidade conhecida como Terra dos Sonhos e vai explorar a vida e as desventuras da princesa Bim junto de seus dois companheiros, o elfo e um demônio chamado Lucy. Bim é bem destemida, vida louca, empoderada, bebe pra caramba e adora uma farra. Já o elfo não aguenta mais o mundinho feliz e monótono dos elfos e quer sentir e viver coisas diferentes. Lucy é super sarcástico e tá ali pra fazer o seu trabalho, que é atazanar a vida dos outros e ser o conselheiro do mal da Bim, sempre tentando fazer com que ela tome decisões um tanto duvidosas. Mas ao longo da série ele acaba ajudando a Bim e o elfo de certa forma. Bim é prometida em casamento por seu pai e um acordo entre reinos, mas ela não se sente muito à vontade pra casar com um cara que ela não ama e sequer conhece. Ela recusa no altar e sem querer causa a morte do príncipe, que é logo em seguida substituído pelo irmão. Um pesadelo só. A Bim só consegue escapar pela intervenção do elfo, que até então ela não conhece, e leva consigo Lucy, que estava em uma caixa entre os presentes de casamento. E aí eu quero levantar uma questão. Quem que dá um demônio de presente de casamento pra alguém? A série tem um humor sarcástico pra trazer vários questionamentos contemporâneos. Nascendo no casamento da Bim, por exemplo, uma sacerdotisa de uma nova religião não sabe se referir à divindade porque não sabe muito bem se é ele, ela, isso. Levantando a questão da gente sempre assumir que Deus é do gênero masculino, quando na verdade ninguém se pergunta o porquê disso ser tão normalizado. A questão de classe também é uma discussão presente. Na tentativa de sair da casa do pai e arranjar um emprego pra se sustentar, a Bim acaba passando um tempo na casa de alguns plebeus e é apresentada a realidade de uma família que não faz parte da realeza com crianças que precisam trabalhar, por exemplo. Dá pra perceber a proximidade das nossas discussões atuais, né? É nesses absurdos que a série se apoia utilizando a Idade Média pra fazer críticas mais generalizadas porque elas não são tão aprofundadas, são mais momentâneas e aí tem mais espaço na série pra história e pro humor. A série também apresenta alguns easter eggs da cultura pop, desde Game of Thrones e O Exorcista, até mesmo alguns que lembram Simpsons e Futurama. E quando a gente assiste a animação na versão dublada, é possível ser presenteado com um fanservice de vários memes durante os episódios. A primeira temporada de Desencanto tem 10 episódios de 28 minutos e a segunda vai sair daqui a pouco, dia 20 de setembro. Dá tempo de maratonar tudo e chegar juntinho. A próxima série da nossa lista acompanha a vida da família Smith e as aventuras do velho Rick e seu neto Morty, recheada de easter eggs e muitas referências feitas de forma genial. Rick e Morty era inicialmente um curta chamado The Real Animated Adventures of Doc and Morty, uma paródia de De Volta pro Futuro, mas acabou virando série e foi escrita, vendida e roteirizada em um só dia. Rick estava desaparecido por 20 anos antes de retornar pra casa da filha Beth, bagunçando um pouco sua vida e incomodando o marido Jerry, que é um cara meio frustrado, tá desempregado e vê o sogro tomando conta das coisas. Rick tem uma arma de portais que o possibilita transitar entre diversos universos paralelos. Ele começa a levar o Morty em suas aventuras e os dois vão criando uma relação muito forte. De vez em quando a Summer, irmã mais velha do Morty, também dá um rolezinho pelos universos com eles. A série transmite a mensagem de que não adianta ficar procurando um sentido pra vida e é Rick quem personifica essa ideia depois de todas as experiências dentro do multiverso de possibilidades. Em um episódio, ele e o neto transformam todos os seres humanos em monstros que destroem o planeta e eles precisam mudar de dimensão pra se salvar. Os dois chegam a outra dimensão e encontram seus outros eus mortos por conta de um acidente. O Morty acaba tendo uma crise e fica traumatizado mudando a sua noção sobre o sentido da vida. O Morty, que no início da série é o oposto de Rick, se cobra muito pra render bem da escola e não decepcionar os pais, se preocupando demais com tudo. Mas é vivendo essas aventuras com a avó que ele começa a entender que as coisas não precisam ser tão levadas a sério e que os momentos vividos e os laços que você cria na vida são mais importantes e devem ser aproveitados ao máximo. E a série é recheada de referências da cultura pop. Inclusive, tem um episódio que eles vão parar em uma dimensão meio pós-apocalíptica que lembra bastante Mad Max. Tem outro episódio que eles abordam os problemas de um grupo de super-heróis chamado The Vindicators, que é uma alusão aos Vingadores. São várias viagens loucas, interdimensionais, no melhor estilo sci-fi, agregando valor a um enredo rico de questões sobre a vida e sobre as formas que a gente se relaciona com o mundo e entre nós mesmos. E diante de todas essas viagens, tem muitas teorias que podem ser feitas em Rick e Morty e uma é mais doida do que a outra. Por exemplo, será que o Rick é o Rick original da dimensão que é apresentado pra gente? Será que o próprio Morty é o Morty original? E qual universo é o original? Todas essas teorias começam a surgir enquanto você vai conhecendo ainda mais o universo de Rick e Morty e quando novos personagens são adicionados à trama principal, colocando dúvidas em todas as nossas certezas. E pra adicionar ainda mais informações, a quarta temporada da série chega em novembro desse ano e o anúncio foi feito pelo próprio Rick. A última série da nossa lista está no ar desde 1999 e esse mês ainda vai ter nova temporada. Criada pelo Seth MacFarlane, Family Guy veio de um pequeno curta-metragem chamado The Life of Larry, que chamou a atenção dos executivos da Fox que concordaram em dar uma chance pra série. É uma sitcom com bastante sátira que acompanha a vida de uma família muito louca nos Estados Unidos, os Griffins. O pai, Peter, mais parece uma criança grande e sua esposa, Lois, tem uns gostos sadomasoquistas e às vezes flerta com o lado imoral do marido. A Maggie é uma adolescente muito maltratada pela família, sofrendo até gordofobia e isso faz com que ela tenha sérios problemas de autoestima. Chris é o irmão do meio, um pré-adolescente comum cujos problemas são acne, garotas e escola. Stewie é o bebê meio sinistro que tem um sotaque britânico e se comporta como um adulto. E por último, Brian é um cão falante que faz diversas críticas ao conservadorismo, é ateísta e parece de longe ser o mais sensato da família. Sim, o cachorro. A série abusa de um humor sarcástico e pesado que lembra bastante South Park, já que faz uso do politicamente incorreto para brincar com algumas questões do cotidiano. Também faz muitas críticas à política ou quem estiver envolvido nela, como foi o caso recente de quando Peter é contratado pelo Trump por ser bom em espalhar notícias falsas. Peter leva a família toda para Washington e Trump tenta assediar a Maggie. E aqui a animação faz referência às denúncias de assédio envolvendo o presidente. A série usa artifícios da cultura pop com bastante frequência, como por exemplo no episódio especial que o Stewie e o Brian usam uma máquina para viajar pelos universos paralelos, mas acabam parando dentro da Disney. Eles são envolvidos por aquele mundo de alegria e musicais e até mesmo o Stewie parece feliz dessa vez, o que é muito fora do normal. Mas é claro que a série não deixa de dar aquela criticada, né? Nesse mesmo episódio, um personagem caracterizado de judeu aparece e os personagens da Disney o atacam, em resposta ao pressuposto de que o Walt Disney era antissemita, como foi noticiado em alguns veículos da mídia. Alguma dessas sátiras, às vezes, não parecem tão claras para a gente que é brasileiro, já que a série é bem estadunidense nesse sentido, dialogando com as questões próprias do país. A série é de 1999 e desde essa época apresentava algumas piadas tóxicas e preconceituosas. Os produtores assumiram outra postura e dizem que novos rumos estão sendo tomados na história para que ela não utilize mais essas piadas de cunho homofóbico, por exemplo. Sobre isso, eles dizem que devido a série ter ficado no ar por exatamente 20 anos, muita coisa mudou, inclusive as visões. Segundo eles, as visões são moldadas pela realidade ao redor e é por isso que a série precisa mudar também e evoluir de diversas maneiras. Então fique ligados que a nova temporada estreia já já, dia 29 de setembro e no mesmo dia estreia novas temporadas de Simpsons e Bob's Burger. Tem muita animação para você conferir. E aí, gostaram da lista? Qual série você ainda não tinha visto e deu muita vontade de ver? Comenta aqui que eu quero saber. E eu quero saber também outras séries que a gente pode trazer, de repente, em uma próxima lista. Sugere aí com a hashtag Quero no Amo Séries. No Instagram também tá rolando conteúdo bem bacana, então não deixa de conferir e seguir a gente lá, arroba Amo Séries. Até o próximo vídeo!